Entreguei a minha vida pra Jesus E agora vou falar só de Jesus Não importa o que as pessoas vão dizer de mim Só a Ele eu vou seguir Só a vontade eu vou fazer Alegria encontrei em Seu amor Foi chegando e tirando toda a dor Todo medo que existia foi embora e eu senti O poder de Deus agindo sobre mim O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Príncipe da paz Me amou primeiro É fiel comigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Sempre me amou Alegria encontrei em Seu amor Foi chegando e tirando toda a dor Todo medo Todo medo que existia foi embora e eu senti O poder de Deus O poder de Deus agindo sobre mim O meu Deus é forte O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Vem subindo Vem subindo a paz Me amou primeiro Me amou primeiro É fiel comigo É fiel comigo É fiel comigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador O meu Deus é forte O meu Deus é forte Justo e verdadeiro Sempre meu Deus é forte Príncipe da paz Me amou primeiro É fiel comigo É fiel comigo Sempre meu amigo Sempre meu amigo Mesmo eu sendo falho Fraco e pecador Sempre me amou Eu sou Legenda por Sônia Ruberti